Estamos aqui no meio de um campo, no Pampa Gaúcho, encontramos um cemitério aqui no interior de São Gabriel. Ele parece um mini forte. Aqui, campo, muito campo. E aqui está um dos cemitérios bem mais antigos. Quero, quero cantando nesse campo, no Pampa Gaúcho, aqui no interior de São Gabriel, Rio Grande do Sul, de Pampa Gaúcho. Então, temos esse.